Nessa manhã, eu quero falar e compartilhar aquilo que o Senhor colocou no meu coração a respeito do novo É tão desafiador para nós falar a respeito do novo, porque todos nós temos expectativa com o novo de Deus Vou perguntar de novo, quem aqui está com expectativa para viver o novo de Deus? Eu creio que todo mundo quando viu o tema da conferência e falou novo Ai meu Deus, eu quero viver o novo, cadê o novo? Chega novo de uma vez, porque eu quero viver o novo E quando nós falamos sobre o novo, por mais que todos nós temos expectativa para viver o novo Chega um momento que fica difícil definir ou tentar explicar aquilo que de fato é o novo E eu fui para o dicionário tentar procurar algum sinônimo da palavra novo para abrir a minha mente E lá no dicionário está que o novo é desconhecido O novo é original O novo é algo que dá início a um novo ciclo O novo é algo que não foi pensado antes O novo é algo que substitui o ultrapassado Sabe porquê que eu estou te dando esse monte de definições? Para saber se nessa manhã você está preparado para quebrar o antigo Para saber se nessa manhã você está preparado para Deus te surpreender Para saber se nessa manhã você está preparado para sair da casinha E viver aquilo que é original Aquilo que você nunca antes viu e conseguiu mensurar aos seus olhos Porque quando nós falamos de novo, estamos falando disso É interessante que quando nós estamos acostumados O crente está acostumado a falar Deus está fazendo algo novo E quando nós ouvimos um crente dizer Deus está fazendo algo novo Tem dois times Tem o time que já fica nervoso e fala Cadê que Deus está fazendo algo novo que eu não estou enxergando E já começa a ficar incomodado E já começa a ficar aflito Quando você fala Deus está fazendo algo novo Parece que Ele não está dentro Porque Ele olha para a sua realidade E as coisas não estão mudando Ele olha para a sua realidade E as coisas às vezes parecem inertes Então Ele fica incomodado com a frase Deus está fazendo algo novo Quando Ele não consegue perceber nenhuma novidade E depois nós temos o outro time Que quando você fala Deus está fazendo algo novo Ele age como se fosse virada do ano Quem entende o que é a virada do ano? Já começa Quando dá virada do ano Parece que o coração enche de expectativa Parece que o coração enche de novidade E quando dá 00.01 minuto Parece que a esperança retorna E a gente fala Agora começou o ano novo Agora tudo vai mudar Agora vai ser diferente É como quem vai fazer dieta na segunda-feira Dieta terça-feira não vale Dieta quarta-feira parece que não vale Mas na segunda-feira a gente começa Na segunda eu começo a dieta Parece que agora vai Então quando nós falamos sobre algo novo Para muitos que estão com expectativa E você diz Deus está fazendo algo novo Ele recebe dizendo Meu Deus está começando Está chegando É agora Agora vai E está na primeira E está na segunda E quer engatar logo a quinta Para chegar logo o novo Quem está assim Tem uns que estão assim Lola Eu quero ver Mas eu não estou enxergando Mas eu não quero te falar Em que time você está Mas eu quero falar Nessa manhã A respeito de qual deve ser A minha posição Para receber o novo de Deus Qual deve ser a minha atitude Qual deve ser o meu posicionamento Para receber aquilo que está vindo Da parte de Deus Essa mensagem meu querido É para você e para mim Qual tem que ser o nosso posicionamento Qual tem que ser a nossa condição Para recebermos o novo de Deus Abra sua Bíblia rapidamente comigo No livro de Isaías capítulo 43 Isaías capítulo 43 Isaías 43 Verso 18 e 19 Isaías 43 Verso 18 e 19 Esse texto fala muito comigo Porque Deus me deu essa palavra Exatamente nove anos atrás Numa virada de ano Onde eu estava prestes a vir para o carisma Eu fiz exatamente o que Esse segundo time que eu contei faz Eu entrei a virada do ano Falando Deus me dá uma palavra Eu preciso de uma palavra Para nortear minha vida E Deus me falou exatamente Isaías 43 Verso 18 e 19 E o texto diz assim Não vos lembreis das coisas passadas Nem considereis as antigas Eis que faço coisa nova Que está saindo a luz Porventura não percebeis Eis que porei um caminho no deserto E rios no ermo Feche seus olhos e vamos orar mais uma vez Se eu puder sugerir uma oração Ore para que Deus fale de forma específica Com você nessa manhã Pai nós te agradecemos Pela tua presença nesse lugar Pela atmosfera de glória Que somente o teu Espírito pode produzir E nós te dizemos nessa manhã Espírito Santo de Deus Nós temos expectativa naquilo que o Senhor fará Nós temos expectativa naquilo que o Senhor tem para cada um de nós Por isso nós te dizemos Por isso nós te dizemos Espírito Santo fale conosco Pai fale conosco Filho se manifeste Nessa manhã nós queremos ouvir a tua voz Nós precisamos daquilo que vem do Senhor Nós precisamos do novo do Senhor E nós estamos aqui com expectativa Para aquilo que o Senhor irá fazer Em nome de Jesus Amém E amém Eu quero discorrer pontualmente a respeito desse texto Isaías 43 Porém eu quero fazer paralelo com o homem Que eu acredito que entendeu esse texto E viveu esse texto E esse homem é Davi Davi foi um homem que esteve aberto Um menino no início Que esteve aberto a viver o novo de Deus Quando a Bíblia aqui fala em Isaías Deus está falando para o povo Não vos lembreis das coisas passadas Nem considereis as coisas antigas Vou te trazer de novo Para o ponto da nossa mensagem Qual é a posição que eu tenho que ter Para esperar o novo de Deus A primeira coisa que eu quero te dizer Nessa manhã meu irmão Que para você viver o novo de Deus Você precisa tirar o passado de você Vou falar de novo Para você viver o novo de Deus Você precisa abrir mão do passado Você precisa tirar o passado de você Mas Lola como é que eu vou fazer Para tirar o passado Tem coisa no meu passado que é boa Como é que eu vou parar de lembrar De coisa boa do meu passado O problema é que o passado Sempre vai tentar lutar contra o novo Sabe qual é o problema do passado? O problema do passado É que ele vai querer te prender a esse passado Ou ele vai querer fazer sombra sobre o seu futuro Todas as vezes que você se prende ao passado Você quer ficar naquilo que já é um modelo para você Você quer ficar naquilo que já é conhecido para você Muitas vezes o passado tenta nos prender Porque é melhor ficar no passado que eu já conheço Do que avançar para aquilo que eu desconheço Se eu quero viver o novo de Deus Eu preciso abrir mão do passado Eu preciso abrir mão do modelo Que eu já estou acostumado a viver Eu preciso abrir mão daquela zona de conforto Daquele lugar de conformismo Meu irmão é interessante Que quando nós olhamos na Bíblia Você vai perceber que o passado Ele sempre vai tentar te colocar como uma opção É interessante que o povo de Israel está no deserto Eles queriam ser libertos Deus liberta o povo de Israel Quando eles estão caminhando no deserto Eles já não eram mais escravos Toda vez que dava um problema O povo queria voltar para o Egito Ai as cebolas do Egito Eu quero cebola, eu quero cebola Toda vez que alguma coisa dava errado Eles lembravam da condição que um dia eles estiveram Esse é o problema de quando você fica lembrando do passado O tempo inteiro Ei, deixa eu te falar um negócio Quando você fica lembrando do passado O tempo inteiro O passado se torna opção para você Quando você fica lembrando do passado O passado tende a te prender E a te puxar Para que você não tenha ousadia Para viver aquilo que vem de Deus A novidade que vem de Deus Deixa eu te falar algo nessa manhã Não, meu irmão Quando você não solta o passado O passado se torna uma opção para você E não dá para viver o novo Enquanto você está disputando com uma segunda opção Não dá para viver o novo Enquanto você está disputando com uma segunda opção Sabe quem vive o novo? Quem não tem nada que o segure Sabe quem vive o novo? Quem não tem aonde se ancorar Sabe quem vive o novo? Quem não tem um porto seguro para voltar Deus está querendo nos levar a um lugar Onde nada do seu passado Seja uma âncora para te segurar Naquilo que você já conhece Tem muita gente fazendo isso Ficando preso no passado Porque é um lugar confortável É um lugar que já conhece Lá no Uruguai a gente fala um ditado É melhor mal conhecido do que o bom por conhecer E às vezes a gente quer ficar exatamente nesse lugar Por que eu falei que nós iríamos aprender com Davi? Porque Davi Ele é ungido pelo profeta Samuel Como futuro rei Mas quando Davi é ungido por Samuel Como futuro rei Ele poderia ter olhado e falado assim Ah não, me deixa aqui no meio das ovelhas Lidar com ovelha é mais fácil Deixa eu ficar no meio do campo Eu já estou acostumado Eu já estou preparado Eu já sei como lidar com as feras Eu já sei como lidar com as ovelhas Me deixa aqui naquilo que eu já sei fazer bem feito Davi poderia ter se prendido ao passado Mas ele não se prendeu ao passado Sabe por quê? Porque Davi escolheu viver o novo de Deus o tempo inteiro Às vezes o passado não somente te prende Mas o passado quer tentar fazer uma comparação sobre o seu futuro Para te frustrar O passado foi tão bom que como é que eu supero o passado? Ou às vezes aquilo que falaram a seu respeito Você toma como uma condicional para aquilo que você vai viver no seu futuro Davi poderia ter feito isso Poderia ter feito do seu passado uma sombra sobre o seu futuro Como Lola? Vou te explicar Na hora que Davi é ungido Meu irmão Ninguém dá nada por Davi O pai não lembrou dele Os irmãos não se alegraram dele Nem Samuel tinha muita perspectiva em Davi Ele olhou para os filhos de Jessé e falou assim Deve que é esse aqui Esse aqui tem perfil Quando chega Passou o tempo Deus fala Não é, não é, não é, não é E ele fala Não tem mais nenhum aí Ah, tem um lá esquecidinho no meio das ovelhas Chama lá Davi Davi Vem Davi Nem Samuel acredita que é Davi É só porque ele obedece É só porque Deus está dando direção E quando Davi é ungido Davi não é ungido com louvores Davi não é ungido com aplausos Davi está sendo ungido com um cenário de descredibilidade Presta atenção no que eu estou te falando Quando Deus tem algo novo para você Você não precisa de um cenário ao seu favor Você precisa de uma unção que vem de Deus Davi podia ter pego o seu passado Para ser sombra sobre o seu futuro Como? Ele poderia ter olhado e falado Não, acho que eu não tenho perfil não Acho que Samuel empolgou Não, eu não tenho perfil para ser rei Eu sei cuidar de ovelhas Mas ele poderia ter olhado e falado assim Quem deveria acreditar em mim não acredita Quem deveria investir em mim que é meu pai não investiu Quem deveria se alegrar comigo que são os meus irmãos não se alegram Então me deixa aqui Eu estou acostumado a ficar no anonimato Eu estou acostumado a ficar no meio do campo onde ninguém me enxerga Mas eu sei é o meu lugar de conforto Eu prefiro ficar no lugar escondido do que ir para o lugar de exposição Eu estou para te falar aqui que tem gente nessa manhã Que está querendo ficar no lugar escondido Quando Deus está dizendo eu vou te levar para o lugar de exposição E você tem tentado falar para Deus não Me deixa aqui Senhor Eu não quero Eu não estou desejando Eu não quero alcançar esse lugar Deus está olhando para você e está dizendo nessa manhã Não tem a ver com você Tem a ver comigo Os meus planos são maiores Os meus pensamentos são maiores E eu faço como eu quero Da forma que eu quero No tempo que eu quero E com quem eu quero Solta o seu passado Solta as suas vitórias Tem muita gente que quer carregar para o presente a fama do passado Tem muita gente que quer permanecer na fama passada No status passado Nas conquistas passadas E Deus está dizendo Por maior que seja a sua vitória Não se compara Aquilo que eu tenho preparado para você Solta Deus está falando para o povo Não considere as coisas antigas Sabe o que Deus está dizendo para você E para mim nessa manhã Feche os ciclos Conclua os ciclos Deixa eu te falar uma palavra Não estenda o prazo do passado Vou falar de novo Não estenda o prazo do passado Feche os ciclos que precisam ser fechados Conclua as coisas que precisam ser concluídas Conclua os relacionamentos que precisam ser concluídos Porque existe o novo de Deus Que não permite que você arraste aquilo que não está resolvido Deus está falando para o povo Não vos lembreis das coisas passadas Nem considereis as coisas antigas Primeira coisa para a gente se manter na posição de quem espera algo novo Solta o passado Fala para esse irmão aí Solta o passado Fala para ele Já era Lua larga Gente eu vou falar um negócio para vocês Eu gosto de gente que não tem nada a perder E eu acho que Deus também gosta Porque gente que não tem nada a perder Consegue ser ousada Gente que não tem nada a perder Consegue ser corajosa Porque não tem nada que o prenda Mas sabe quem é verdadeiramente mais corajoso Quem tem toda a segurança Mas mesmo com toda a segurança Fala Deus Nada 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 É uma âncora para aquilo que o Senhor tem para mim Tem gente que olha para a minha história e fala Nossa Lola Todo mundo dos meus alunos conhecem Você veio com uma mala, 500 reais e uma palavra do Uruguai para cá Sim Tem muita gente que fica encantada com o meu testemunho E fala Glória a Deus Você largou tudo e veio por uma palavra de Deus Sim E eu sei o que Deus fez na minha vida E eu glorifico a Deus pelo que Ele fez na minha vida Mas para mim estava mais fácil do que para outros Por quê? Porque eu estava em um dos piores momentos da minha vida Eu não tinha nada a perder Mas tem gente que tem vindo para o carisma Que tinha toda a segurança Tinha o seu melhor momento Estava talvez no seu melhor momento empresarial Estava no seu melhor momento no ministério Deus simplesmente disse Larga tudo E vai Aí é ousadia Você ir para um novo quando não tem nada para te segurar é fácil Mas você ir para um novo quando o seu passado tenta montar um cenário para você De que está tudo ótimo De que você está no lugar seguro De que ficar no barco é melhor do que colocar o pé para fora E correr o risco de afundar Mas Deus está dizendo para nós Sai Solta o passado Solta o passado Será que você pode falar para você hoje Eu preciso soltar o passado Eu preciso largar as minhas vitórias Eu preciso soltar as minhas conquistas Eu preciso lembrar das minhas experiências Mas não para ficar nelas como padrão Meu irmão Eu quero te falar algo nessa manhã O grande desafio do novo É largar como referência o antigo Para ter coragem para viver aquilo que você não tem referência nenhuma Vou repetir de novo Que uns ficou O tico e teco bateu aqui O grande desafio de viver o novo É você largar como referência Agora Ir para um lugar onde você não tem referência nenhuma O passado te dá referência Mas o novo de Deus não te tira toda referência Ou você confia em quem produz o novo Ou você fica no mesmo lugar Sabe o que eu aprendo também nesse texto Deus vai dizer assim Não vos lembreis das coisas passadas Nem traigais a memória As coisas antigas Nem considerem as coisas antigas E aí Ele diz Eis que faço coisa nova Meu irmão Esse texto Eis que Olha que Deus não está dizendo Eis que está surgindo algo novo Olha que Deus não está dizendo Oh está aparecendo algo novo aí Deus está dizendo Eis que faço coisa nova Lolo O que você está querendo dizer? Reconheça que quem vai fazer o novo é Deus 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 está se comprometendo Deus está dizendo O novo é responsabilidade minha Quem vai produzir o novo sou eu Quem vai produzir o novo sou eu Deus está se comprometendo A surpreender esse povo Como Ele está se comprometendo A te surpreender nessa manhã Ele está dizendo para nós Deixa o novo comigo Deixa o novo comigo Reconheça que eu faço algo novo Se eu quero experimentar o novo de Deus Eu preciso reconhecer que é Ele quem faz Meu irmão tem horas que a gente está tentando produzir o novo Ou vou falar melhor A gente está forçando o novo A gente tenta forçar o novo Toda vez que a gente tentar produzir o novo A gente vai fazer uma má cópia do que já existe A gente vai fazer uma cópia ruim daquilo que já é existente Toda vez que eu tento produzir algo na minha própria força Meu irmão não tem como você produzir o novo Somente pode produzir o novo Aquele que é completamente original Aquele que é o alfa e o ômega Aquele que conhece todas as coisas Aquele que conhece o que é desconhecido para nós Deus está dizendo Eu faço algo novo Sou eu quem produzo o novo Você já viu que Deus Ele é especialista em mudar nomes Deus é especialista em mudar cenários Deus é especialista em mudar contextos Deus é especialista em mudar destinos Deus é especialista em mudar rotas Agora o ponto é Que seja Ele quem faça e não você Que seja Ele quem faça e não você Sabe o que eu aprendo com Davi? Davi sabe que é Ele Davi sabe que é Deus Todas as vezes que Davi vai enfrentar uma situação Ele vai dizer O Senhor me livrou do leão O Senhor me livrou do urso Davi não está dizendo É a minha estratégia É a minha capacidade É a minha estratégia de guerra Não Davi está dizendo Foi o Senhor Eu sei que é Ele Eu sei que é Ele Eu reconheço que é Ele Eis que faço algo novo Sabe por que eu preciso reconhecer Que o novo vem de Deus? Presta atenção no que eu vou te falar Porque quando eu sei que o novo vem dele Eu me coloco na posição de expectativa E não na posição de produção Vou falar de novo Quando você reconhece que o novo vem de Deus Você se posiciona no lugar de expectativa E não no lugar de produção Tem muita gente nessa manhã Que precisa sair do lugar de produção De tentar gerar De tentar fazer De tentar ter uma ideia nova De tentar ter uma estratégia nova Para produzir o novo Deixa eu te falar Vai para o lugar de expectativa E procura aquele que faz o novo Sai do lugar de gerar o novo Para o lugar de quem tem expectativa De quem faz o novo Deus está dizendo Eu faço algo novo Olha para esse irmão e fala Não tente pegar o lugar de Deus Meu irmão Isso aqui é forte Para mim Deus está falando para o povo Não vos lembreis das coisas passadas Nem considereis as antigas Vede Eu faço coisa nova Que está saindo a luz Como o pessoal sabe aqui Que eu sou uruguai Eu gosto de ler a Bíblia em espanhol também Pastor Vitor Hugo Deve ser que nem eu A gente gosta de ir para as raízes E eu gosto de ler a Bíblia em espanhol E eu gostei muito da expressão Dessa parte aqui No português diz que já está saindo a luz No espanhol diz Já comecei a fazê-lo Não vou falar de novo Deus está dizendo Eis que faço coisa nova Ei Já comecei a fazê-lo Já comecei a fazê-lo Já está acontecendo Você pode olhar para mim e dizer Lola Mas quando que Deus começou a fazer? Onde que Deus está começando a fazer? O problema é que quando nós olhamos para o novo Nós achamos que é algo Que vem de repente Que é algo que vem Quebra todo o esquema E invade do nada E eu nem estava esperando nada Não meu irmão O novo não nos exime do preparo Vou falar melhor O novo requer processo Vou falar melhor Existe um treinamento elitizado na sua vida Para te preparar para o novo de Deus Sabe as coisas que você está vivendo Na sua vida Nos bastidores Sabe as coisas que você está vivendo No dia a dia As lutas Os treinamentos que você está vivendo E tem horas que você olha E você fala assim Mas Deus está nível hard Por que o Senhor não dá uma amenizada? Deixa eu te falar Você quer viver o novo? Tem que ter preparo para a altura do novo Tem que ter preparo para a altura do novo Tem que ter processo que te prepara para o novo Meu irmão Presta atenção que eu vou te falar Tal povo de Israel Tem um gigante Golias Gritando para o povo Tal povo de Israel A Bíblia vai dizer em 1 Samuel capítulo 17 A Bíblia vai dizer no verso 8 Que Golias está ali gritando e dizendo Por que que vocês se saem a formarem linha de batalha? Olhando para o exército de Israel Não tem um homem que venha contra mim Não sou eu um filisteio Vocês o exército de Saul Que venha um contra mim Está lá Golias O povo de Israel está tudo A Bíblia vai dizer tremendo de pavor Aí meu irmão O que que acontece? Presta atenção que eu vou te falar O treinamento O treinamento que o exército de Israel recebe É o mesmo treinamento que os filisteus recebem Treinamento de batalha contra soldados Olha para esse irmão e fala Pega isso O treinamento que o exército de Israel recebe É o mesmo treinamento que os filisteus recebem Um treinamento para o campo de batalha Mata-mata entre os soldados É lógico que o exército de Israel está com medo Porque eles olham para aquele gigante Para Golias e falam Ei, se a gente for no mata-mata A gente tem a mesma estratégia Não vai dar certo Sabe o que que Deus está fazendo? Lá em outro cenário Em outro tempo Quando parece que ninguém está enxergando Ele está dando um treinamento Elitizado para Davi Davi não está aprendendo Estratégia de guerra No mata-mata contra soldado Davi está aprendendo Arriscando a sua própria vida Contra leões Contra ursos Para defender as suas ovelhas Davi não sabe lidar com espada Davi não sabe lidar com escudo Davi sabe lidar com funda Porque pastor sabe lidar com funda Com pedra Sabe o que que Deus está dizendo para mim e para você? Se você tentar enfrentar o novo E viver o novo com as mesmas regras do jogo Você vai perder Eu preciso te dar um treinamento diferenciado Eu preciso te preparar de forma diferente Sabe o que que Deus está dizendo Davi? Você não está no esquema do que eles estão Então vem para cá Davi Que você tem estratégia diferente Para surpreender o gigante Precisa do novo Para vencer o gigante Precisa do novo Deus está treinando Davi Não troque a temporada de cuidar de ovelhas Por ir para a linha de frente Por ir para a linha de frente de batalha Deixa eu te falar algo nessa manhã Existem momentos na nossa vida Que mais do que aprender a lidar com o sucesso Nós temos que aprender a lidar com os fracassos Existem treinamentos na nossa vida Onde Deus está dizendo para nós É aqui É no anonimato É no meio das ovelhas Davi não tinha tempo para fazer um simulado Davi não tinha tempo para treinar Ah vamos treinar com um amigo aqui Para ver se eu sou bom de espada Mas ele não vai me matar Não O treinamento de Davi era Ou você arrisca a sua própria vida Ou você morre Tem gente aqui nessa manhã Nesse estado Tem gente aqui nessa manhã Que fala Lola eu estou sentindo Que eu estou Eu estou empenhando a minha vida Nesse tempo Eu sinto que a minha vida Está em jogo nesse tempo Eu preciso tomar decisões Da minha vida Que é a minha vida Que está em jogo Você talvez está sentindo Que o treinamento está forte demais Deixa eu te falar algo É nesse lugar que Deus te quer É nesse lugar de treinamento Que Deus te quer É nesse lugar E é nesse cenário Que Deus vai te estabelecer Deus está treinando Davi E Deus não está treinando Davi Somente com uma funda e com pedras Deus está treinando Davi na música Você consegue imaginar Quem é da área da música Que sabe que tem horas Que é chato ir praticar Aí vou lá de novo Quando um pai fala Você vai para a aula de música E o menino Não quero Davi tem que aprender A tocar harpa Deixa eu te falar A estratégia de Deus Com Davi Não é uma estratégia à toa Porque não é a funda Que o introduz no palácio É a sua habilidade De tocar música Que o introduz no palácio Você pode estar olhando Para você E olhando para as suas habilidades E as coisas insólitas Que Deus faz com você Deixa eu te falar Não desperdice nada Daquilo que Deus tem depositado em você Porque talvez Aquilo que você menos espera É aquilo que vai te introduzir Para o lugar Onde Deus vai manifestar O novo Que Ele tem para você E que falar Estar passando pela luta Que você está passando hoje Mas eu tenho para te falar Uma palavra O treinamento já começou O treinamento já começou Não tente fugir dos processos Porque Deus está dizendo Já comecei a fazê-lo Já comecei a fazê-lo Não comecei a fazê-lo Quando você chegou aqui Na conferência Comecei a fazê-lo Quando você teve Tantas dificuldades Para ver se você tinha Constância para chegar aqui Comecei a fazê-lo Quando eu te dei Uma palavra Para largar tudo E vir se dedicar A estudar E a fazer E a viver A minha palavra Já estou fazendo Quando você teve Que abrir mão Talvez do seu melhor emprego Para separar Dois anos Da sua vida Para se preparar Na palavra Já comecei a fazê-lo Sabe o que eu aprendo aqui? Deus fala para o povo de Israel Eis que estou fazendo Algo novo Já comecei a fazê-lo Olha o que o texto diz Não apercebeis Deus está fazendo Uma pergunta Porventura Não apercebeis Qual é a posição Meu irmão Para esperar o novo de Deus? Fique com os sentidos Aguçados Vou falar de novo E se eu fosse você Ainda mais Com o profeta hoje Fique com os sentidos Aguçados Sabe o que Deus está perguntando aqui? Não apercebeis Em espanhol diz Não a conhecereis Vou traduzir para você O que Deus está falando Será que você não consegue perceber? Agora vou falar aqui para a gente Para quem é de casa Para onde você está olhando? Onde estão os seus olhos Se você não consegue enxergar Aquilo que eu estou fazendo? Deus está dizendo para você E para mim Comece a aguçar os seus sentidos E Deus não está falando Para aguçar os nossos sentidos naturais Deus está falando Para aguçar os nossos sentidos espirituais Comece a perceber no Espírito Comece a perceber no Espírito Aquilo que está sendo gerado Comece a perceber no Espírito Para onde a unção está se movendo Comece a perceber no Espírito Aquilo que está sendo gestado Pronto será a luz Pronto sairá a luz Para dar a luz Precisa de gestação Vou falar de novo Para dar a luz Precisa de gestação Tem gente gestando o novo de Deus Aqui nessa manhã Tem gente gerando o novo de Deus Aqui nessa manhã Tem gente gerando vida nessa manhã Deus está dizendo Perceba Fique alerta Deus está dizendo para nós Olhe para as oportunidades Mesmo que elas não tenham Aparência de oportunidade É fácil olhar para uma oportunidade Que tem aparência de oportunidade Agora é difícil ver uma porta Naquilo que parece que não se enxerga nada Deus está dizendo Olhe para as oportunidades Mesmo que não haja aparência de oportunidade Porque só consegue ver oportunidade Aonde não se enxerga Quem tem os seus sentidos aguçados Meu irmão Meu irmão Davi Davi sabe de ovelhas Davi sabe de funda Mas Davi também sabe De levar comida para os seus irmãos O pai dele fala Vai lá Leva comida para os seus irmãos Algo simples Algo corriqueiro Algo talvez até entediante Mas quem está com os seus sentidos aguçados Não diz não para aquilo que deveria dizer sim Quem está com os seus sentidos aguçados Não deixa para depois Aquilo que tem que fazer agora Ele está carregando a comida para os seus irmãos E ele chega lá Quando ele chega lá Ele se depara com uma oportunidade Ele se depara com um cenário A unção já estava sobre ele Ele já havia sido ungido por Samuel Mas quando ele chega ali O posicionamento dele É de alguém que sabe que agora chegou o tempo de manifestar Aquilo que ele já carregava Todos olham para Golias Como uma derrota Todos olham para Golias Como alguém que vai acabar com tudo Davi olha para Golias Como mais um daqueles que ele já tem experimentado Ah, todo mundo olha para Golias E ele declara Você vem contra mim com lança, com espada Mas eu tenho um nome Eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos Quem é esse filisteu incircunciso Para vir contra o exército do Deus vivo Davi está se posicionando Davi está vivendo a altura daquilo que é novo Davi está enxergando uma oportunidade Onde não há oportunidade Os soldados estão achando provavelmente uma loucura Mas Davi está se posicionando Davi está dizendo Eu vou Eu não sirvo só para entregar marmita Eu sirvo para me posicionar no lugar de vitória Que é o lugar que meu Deus conquistou Sabe o que eu acho interessante? Eu sempre falo para os meus alunos Eu acho que a vitória de Davi não esteve na pedra A vitória de Davi foi quando ele declara Eu vou em nome do Senhor dos exércitos Vírgula A quem tens afrontado Quando Davi fala a quem tens afrontado Sabe o que Davi está dizendo? Ei Golias Você achou que era contra Israel Você achou que era contra mim Ei, perdeu Você se levantou contra o próprio Deus Você afrontou o próprio Deus Os sentidos aguçados Permitem que você se posicione no lugar Onde não faz sentido para ninguém Mas faz todo sentido no sobrenatural Meu irmão, deixa eu te falar algo aqui nessa manhã O novo se manifestará no natural Para quem tiver um olhar no sobrenatural Vou falar de novo O novo se manifestará no natural Para quem tiver um olhar no sobrenatural Vou falar de novo O novo se manifestará no natural Para quem tiver um olhar no sobrenatural Agulça os seus sentidos nessa manhã Agulça os seus sentidos nessa manhã Deus está fazendo algo novo Você percebe? Vou te perguntar Para onde você está olhando? Para onde você está olhando? Sabe qual é o nosso problema? Que nós temos três lugares Que nós olhamos de forma errada Ou nós olhamos demais Para o nosso adversário E nós o vemos grande demais Ou nós olhamos demais Para o cenário E é o que Satanás usa Para nos amedrontar Ou nós olhamos demais Para nós mesmos E enxergamos a nossa incapacidade Sabe o que Deus está dizendo para você? Nem para lá Nem para cá Nem para a volta É para mim Olha para mim Olha para mim Olha para mim Olha para mim Já estou acabando Deus dá essa palavra para o povo de Israel Não vos lembreis das coisas passadas Só o do passado Não considere as antigas Eu faço coisa nova É Deus quem faz o novo Que está saindo a luz Já comecei a fazê-lo Você está no processo Não apercebeis Aguce os seus sentidos Comece a enxergar Mas olha o que Deus vai dizer Porei um caminho no deserto E rios no ermo Vou traduzir Eis que porém um caminho no deserto E volto para a Bíblia em espanhol O povo vai sair daqui Querendo ler a Bíblia em espanhol Farei brotar rios Na terra seca Vou falar de novo Farei brotar rios Na terra seca Eis que abro um caminho No deserto E vou fazer brotar rios Na terra seca Meu irmão Para finalizar Qual é a posição Que eu tenho que ter Para esperar o novo de Deus A última posição Que eu quero te dar Abrace a improbabilidade E a singularidade de Deus Ficou difícil Bonito E complexo Vou falar de novo E vou explicar Abrace a improbabilidade E a singularidade do novo Porque a improbabilidade Lola Porque Deus não está olhando Para um caminho Com grama Uma área bonita Um parque das mangabeiras Um negócio com flores E está dizendo Ai vou fazer um caminho aqui Deus está olhando Deus está olhando o deserto E Ele está dizendo Eu vou fazer um caminho No que está árido Eu vou fazer um caminho De passagem Naquilo que parece Que não tem perspectiva Eu vou fazer um lugar De ser trânsito No lugar aonde parece Que é sequidão Eu vou jogar vida Naquilo que parece Estar morto Deus está dando Deus está dando Uma promessa Você já viu Que Deus Ele ama Fazer essas coisas Ele ama Pegar situações Improváveis E pessoas Improváveis Para fazer O improvável Irmão Irmão Deixa eu te falar algo Se vocês se acham Nada a ver Sabe quando a gente Se acha tipo assim Nossa Acho que Nada com nada Aquilo que você chama De deserto Deus chama de caminho Aquilo que você chama De árido Deus transforma Aquilo que você não vê Perspectiva Deus transforma Deus muda Davi não tem perfil Davi não tem fama Davi não tem treinamento Davi não tem status Davi não tem apoio O próprio Saul Que não tem Quem vai lutar Contra Golias Não dá crédito Para Davi Gente eu sempre falo Tem uma hora Que eu olho Para essa situação De Saul E glória a Deus Que é Davi Quem está falando Com o Saul E não eu Porque Saul Olha para Davi E fala Você não vai Ele é homem de guerra E você é moço Vou traduzir O que que Saul Está dizendo Você não tem perfil Para a guerra Não é você Quem vai Você não tem porte Você não tem Você não tem presença Não é isso que Às vezes falam para nós Você não tem presença Você não tem eloquência Você não tem talento Você não tem habilidade Você não fala bem Você não sabe Bondar um bom esmoço Você não canta direito Você não sabe Se apresentar Diante das pessoas Você não tem bons modos É tudo isso Que Saul Está dizendo Para Davi Davi podia Nessa hora Olhar para ele E dizer Realmente Eu sou improvável Deixa para lá Que vá outro Mas Davi Não gasta tempo Em responder Saúl Se fosse eu Eu ia olhar Para Saul E falava Ah engraçado Que eu não tenho perfil Cadê os que tem perfil Que está tudo lá com medo Chama Chama eles lá então Porque eu já ia querer Atingir Saúl Eu não tenho perfil Então tá Cadê seu povo Mas glória a Deus Para Davi Que Davi me ensina Na hora que eu quero Contra argumentar Davi me ensina A olhar Não é pela sua força Não é pelo seu poder É pelo Espírito de Deus É ele É ele É ele Tá improvável Ótimo Porque é no improvável Que Deus se manifesta É no deserto Que Deus faz caminho É no árido Que Deus faz caminho Meu irmão Mas eu quero te falar Algo que Deus vem falando Há dias comigo E eu quero finalizar com isso O novo é singular Diga comigo O novo é singular Lola Por que que você está dizendo Que o novo é singular Porque as vezes Nós erramos a pergunta Nós perguntamos Para Deus assim Deus O que é o novo Que o Senhor está fazendo Nesse tempo E nós tratamos o novo Como coletivo Quando na verdade Nós precisamos mudar A pergunta e dizer Deus O que que é o novo Para mim Porque o novo Para você Pode ser conhecido Para outro Lola Me explica O novo Para você Pode ser Improvável Para você Pode ser Tão singular Mas tão singular Que tem horas Que você não consegue Nem Nem mensurar Nem enxergar Sabe o que que Uma das coisas Que é o pior Para viver O novo De Deus Quando você acha Que as estratégias Antigas Sempre vão dar certo Uma coisa Que te fecha Para o novo É você achar Que as estratégias Antigas Sempre vão dar certo Sabe aquela frase Sempre deu certo É assim que funciona Não Vamos voltar Vamos voltar para Davi Samuel Samuel O método Método do outro Não cabe para você A estratégia Do outro Não cabe Para você Saúl está olhando E falando Mas espera aí Armadura é o básico Para se entrar Numa guerra Eu preciso De uma armadura Vamos tentar achar Se precisar Eu dou a minha Veste Davi Treinamento lá atrás Não foi com armadura O seu treinamento Foi com pedra Comece a andar A altura Daquilo que é singular Para você Comece a andar A altura Do treinamento Que você recebeu Davi está dizendo Tira essa armadura De mim Não me cabe Não sou eu Eu não sou uma Má cópia De Saúl Eu sou Davizinho Eu sou Davizinho Davi vai com a pedra Davi vai com a funda Davi vai com a experiência Davi vai com a convicção Davi vai com a novidade Davi vai com a expectativa E não com a produção Às vezes nós queremos Pegar os métodos Dos outros E aplicá-los Para a nossa vida Ou sabe o que é pior? Às vezes nós queremos Imprimir a nossa história Nos outros Nós queremos projetar A nossa história Nos outros E dizer Comigo foi assim Faz assim Que vai dar certo Sabe por que Que a gente tem que estar Com os sentidos aguçados? Porque a sua história Não é a história do outro Pare de projetar A sua história Pare de projetar Aquilo que deu certo Para você Na vida do outro Pare de abraçar Aquilo que deu certo No outro Para você E achar que Deus Vai fazer Meu irmão Quando você pega Do outro Para você Você está vivendo A história do outro E não a singularidade Da sua própria história Deus tem algo Para você Deus quer fazer Algo com você Deixa eu te falar Algo nessa manhã Deus é oleiro Deus não é produtor Em série Toda vez que você achar Que Deus é produtor Em série Que Ele vai produzir Um igual ao outro Você não está conhecendo A característica Criar originalidade De Deus Deus não trabalha Com tamanho único O novo de Deus É singular Fique de pé Nessa manhã Talvez hoje você Precise mudar A sua oração Talvez hoje você Precise falar Para Deus Deus O que é o novo Para mim Talvez o novo Para mim Hoje é tão antigo Para todo mundo Talvez o novo Para mim É tão antigo Para outras pessoas Talvez você Tem comparado O seu novo Em relação Aos outros E você tem Se sentido Um pouco atrás Você gostaria Uma história Para contar Talvez você Está olhando O seu novo Com desprezo E Deus Está olhando Para você Dizendo Ah O seu É singular E tudo E tudo aquilo Que é singular É único É produzido por mim E tudo aquilo Vão pensar E Deus farei não o conhecerei, já comecei a fazê-lo está brotando, está brotando está brotando está brotando, está brotando está brotando Lola, como é que eu sei que está brotando, porque há muito tempo você não se quebrantava na presença e você está com vontade de chorar aí no seu lugar e você está tentando segurar Deus está dizendo pra você está brotando está brotando deixa regar deixa molhar eu estou tirando a sequidão diz o Senhor eu estou tirando a sequidão diz o Senhor está brotando está brotando e quando a água brota ela não cai do céu ela brota de dentro ela brota de dentro Deus está dizendo pra você nessa manhã é de dentro pra fora é de dentro pra fora eu vou fazer de dentro pra fora diz o Senhor abraxei